Olá, seja muito bem-vindo ao nosso App Vida News de hoje, que mostra o quanto a empresa tem investido na contratação de novos colaboradores para a linha de frente contra a Covid-19. O sistema App Vida tem reforçado a sua equipe de profissionais no enfrentamento da Covid-19. Um exemplo disso são as contratações em Alagoas, na Bahia e no Pará. Para falar mais sobre esse investimento, a gente convidou a Majô Campos, vice-presidente de Gente, Gestão e Diversidade do Sistema App Vida. Nós, o App Vida, muito preocupados com o crescimento da pandemia no Brasil, estamos trabalhando arduamente para fechar as posições dos leitos de UTI, enfermagem, e de janeiro até agora, nós temos mais de 700 vagas. Por isso, Alagoas e Pará e Bahia estão sendo pontos muito importantes de busca de profissionais e para que a gente consiga atender a demanda que continua chegando. Contem com o apoio do App Vida, o nosso esforço é salvar vidas. Majô, muito obrigado pelas suas informações, viu? E pessoal, vamos relembrar as medidas que todos nós temos que tomar para conter a disseminação do vírus. Quando sair de casa, mantenha a distância de um metro e meio das pessoas, não esqueça sua máscara de proteção, nem de limpar as mãos com álcool em gel. Se você precisar de atendimento médico, tiver que ir a uma unidade de saúde, só leve a acompanhante se for realmente necessário. Muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso App Vida News. Amanhã a gente volta a se encontrar. Tchau, tchau.